Você viu isso daqui? Olha aqui, é a primeira vez que eu vejo. Salmãozinho? Não é barato não, viu? É a fraldinha, fraldinha. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo trocando? Eu sou o Rodrigo do Peralé. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Oi, gente. Essa aqui é minha esposa, rapaziadinha. Falta quantos dias? É 5 de novembro, né? Falta alguns dias pra ela soltar vídeo no canal dela que está ativo. Primeiro link da descrição, você tem acesso, olha lá. Tá ventando um pouquinho, rapaziada. Por isso que a gente deixou ela ali dentro pra fazer essa introdução pra gente ir. É, ela tá um pouquinho de toque. Então, rapaziadinha, eu quero pedir uma chance que você se inscreva no canal da minha esposa, que vai ser muito legal. Então, pra você acompanhar a vida de uma mãe, a vida de uma pessoa que trabalha aqui também nos Estados Unidos, ela chegou muito primeiro que eu aqui nos Estados Unidos. Então, ela tem experiência pra caramba pra falar pra vocês. Primeiro link da descrição, pausando o vídeo agora, você se inscreve no canal dela, você fica por dentro do primeiro vídeo que começa dia 5 de novembro e vai ser muito legal. Ela vai soltar vídeo todos os dias. Vai ser muito legal. Seguinte, dia de compra, o que que é a vida? Quê? Também te amo, meu amor. Dia de compra, nós iremos agora no BDAs comprar algumas coisinhas que... Ela gosta de opções, tudo é grande. Então, rapaziada, ela falou assim, meu amor de Deus, vai no mercado, vai no mercado pra gravar, gravar e esquece de comprar as coisas pra casa. O que é o que é? Então, a gente vai comprar algumas coisinhas pra casa agora, mostrar o preço pra vocês, atualizar, né? Essa inflação que a gente tá vivendo, agora são quase sete e pouco da noite, né? Tá claro ainda. Tá claro ainda. Tá claro ainda. Tá gostoso. E a gente vai levar vocês pra ir junto com a gente. Então, se inscreve no canal aí, digão, rodrigo.veroneses no Instagram, agila.passos no Instagram, você nos encontra e acompanha a nossa rotina. Bora pro BDAs, que é um supermercado em atacado aqui nos Estados Unidos. Lembrando que você paga uma taxinha de 50 dólares por ano. É tipo um Sam's Club da vida, mas eu gosto mais do BDAs do que o Sam's Club e não importa o tipo de status que você tem nos Estados Unidos, isso não influencia em nada. Basta você levar o teu passaporte, um documento de identificação, pagar os 50 dólares lá, que eu acho que é o plano mínimo que tem, mas não importa. Não importa que dá pra você comprar toda hora lá e vai ser bem legal. Uma coisa bem bacana também, lá tem roupa, tem várias coisas. O mercado é atacado mesmo, sabe rapaziada? E o melhor de tudo, cara, fica de olho no aplicativo que eu já peguei muita coisa, principalmente drone, laptop, tem aquelas promoções relâmpagos do aplicativo que é de graça você baixar também, disponível pra Android, pra iOS. A gente não é patrocinado por esta loja, mas a gente pegou muito deal lá já, viu rapaziada? Principalmente no Max Friday, agora que tá chegando, no mês que vem. Irmão, é muito legal. Pra você que tá chegando agora nos Estados Unidos, se você quiser fazer ela, mesmo que você é turista, você consegue fazer também. A gente vai explicar melhor pra vocês lá. Bora! Chegamos aqui e olha como que tá a lua. Olha como que tá a lua. Meu Deus do céu. Ó, o iPhonezinho tá representando o noturno aqui, rapaziada, ó. Ó, na noite, o iPhone nem tá deixando de desejar não, filho. É, amor? Gostinha, né? Não, tá falando com a galera que eu tô, tipo assim, baixa a luz e o iPhonezinho tá rodando. É? É. Deu pra ver direitinho? Deu, olha lá. Olha lá. Isso tá embaçado de fumaça, olha aí, filha. Será que tem, Alice? Vamos dar uma olhada se tem, vocês acham aí? Né? Gente, a Alice tá, a Alice tá bem gripadinha, né, filha? Ah, já tem piscina. Né, tá tossindo. Eu tava trazendo uma brosinha. Tá trazendo uma brosinha, por quê? Eu tava tossindo porque eu fui na piscina. É, então, rapaziada. Gente, qualquer supermercado dos Estados Unidos, traga uma blusa pra você e pra sua filha. Mesmo que estiver calor. Mesmo que estiver calor. É, exatamente, gente, é muito frio o supermercado daqui, cara. Os americanos gostam muito de ar-condicionado, cara. Tudo aqui tem ar-condicionado, qualquer lojinha. Então, quando você vai no supermercado, Walmart, principalmente, os caras adoram o ar-condicionado, tanto no verão, no inverno, cara. Eu nunca vi alguém pra gostar tanto de ar-condicionado com esses caras. É muito frio. Então, tenha em mãos aí uma blusa, moletom, independente do clima, né, independente da época que você vem nos Estados Unidos. Pode ser, pode pegar esse carrinho mesmo. Tem aqui, filha. Põe a blusinha dela primeiro, né, amor? Vem. Olha com ela. Olha, gente. O dia tá bem lindo hoje, nossa. Faz tempo que eu não vi estrela. Dá pra ver estrela no céu já. Faz tempo que eu não vi estrela. Né, filha? Sim, né, amor. Então, é isso aqui, gente, o BJ's, ó. BJS. Hoje, né, amor? Ah, sabadão, mas tá na hora da galera já ir pro barzinho, pra essas coisas. Uma galera já fez compra de manhã, já. É, verdade. Né, enquanto a gente vai entrando, você vai carcando no like. Mano, uma coisa que eu vi, sabe, terça-feira já é o Halloween. E eu vi que, cara, tá bem devagar, a galera não tá mais animando, a gente não comemora o Halloween, a nossa família não comemora. Mas, cara, tem uma galera que não tá nem ligando pra enfeitar as coisas mais. Dizem que esse ano foi o pior Halloween de todos. A gente notou que as pessoas que todos os anos celebram o Halloween, não fizeram por conta de colocar nada, né? Só que amanhã na minha escola tem Halloween amanhã na minha escola. Ah. E a nossa família não celebramos o Halloween, rapaziada. A plaquinha de Black Friday já tá ali. Ah, o cartão do Black Friday também, que você ganha 40 dólares? Sim, não, o cartão do... pra você ser sócio. Então, aí ganha 40... Será que é o cartão do Black Friday? Não, ganha 40 dólares, não. Você paga 40 dólares, pano ao invés de... pra você ser membro, carteirinha. Ah, legal. Nós pagamos 50 e pouco, fora disso aí. Então, já chegamos aqui pra você que tá chegando agora. Esse aqui é um supercado em atacado, que nem do Brasil mesmo. Muito legal, eu gosto muito. Olha essa televisão, que linda. Nossa, linda imagem. Essa aqui é uma OLED, meu irmão. LG OLED, 2.499. Eu acho que deve ser uns 20 mil reais no Brasil. Olha a finura dela. Olha aqui. Dá medo. Calma, cuidado. Não aperta direito, não. Ó. Será que ela tá de screen? Ela vai tá na promoção, tá? Na Black Friday. Black Friday, uau. Ó, não... Gente. Tá até marcando ali, olha ali. Ó, agora se você tá vindo pra turistar, tal, tudo, não compre televisão, não compre eletrônico. Por quê, rapaziada? Nós podemos sentir que televisão esse ano vai ser bom. Todos os anos, televisão é bem bom, né? Na parte do Black Friday. Só que o Black Friday é dia 25, né, amor? É. Dia 25 pro dia 26? Madrugada? É sexta-feira. Isso daí sabe. Mas gente, é dia 25. Então, dia 24 pro dia 25, eu acho. Gente, eu não sei. Ele é mesmo muito... Gente, se você estiver querendo comprar uma televisão agora, ah, tem uma promoção, Rodrigão, eles colocaram mais barato. Não. Televisão, vale a pena você esperar pro Black Friday. Aqui nos Estados Unidos funciona, eu vou mostrar pra vocês também, a gente, qualquer coisa, a gente vai na fila. No canal da Ágila também, provavelmente ela vai estar na fila meia-noite. Se você quiser acompanhar ela, seis horas da manhã, lá nas compras dela no Black Friday, você pode estar acompanhando também. Eu nunca tive essa coragem, acho que tivemos a coragem mais assusta, certo? Esse ano ele vai ser comigo, gente. Vamos juntos. Vamos ver, prometo, né? Olha só essa televisão, que coisa mais linda. Já tá barata fora do... Sai daí, vai, ó. Ele tá me elogiando. Meio doida, Alice, meio doida, né? Eu vou ocupar no patinho. Vou ocupar no patinho dela. Gente, essa TV tá a coisa mais linda, 70 polegadas, 579 dólares. Então, você pode ver que ela já é barata. Essa aqui é QLED, não é OLED. OLED que o bagulho pega, fi. Mas essa já é bonitona, ó. Essa aqui tem 75 polegadas, tá 1.097. Ela é QLED, não é OLED. Porém, ela já é pica a imagem, meu parceiro. Já é pica, tá ligado? Então, algumas coisas que valem muito a pena. Essa aqui é 399 dólares. Essa daqui é uma Rice de 4K de 65 polegadas. Não compensa comprar aqui, talvez. Acho que no Walmart é mais barato. Mas, mano, passa um pano quando você vier aqui pros Estados Unidos nesse BJ's, tá? Ô, Rodrigão, eu não tenho cartãozinho, tô indo pra turistar. Mano, qualquer pessoa pode emprestar o cartão pra você, que nem no Samus Club. No Samus Club, você empresta o cartão de alguém, vai lá e faz compra. Aqui é a mesma coisa. Pra você não precisar pagar, sei lá. E não tem contrato também, fica tranquilo. Ô, Rodrigão, voltando pro Brasil, fiz lá, paguei 50 dólares pra usar o BJ's, porque tava valendo a pena. Não tem contrato, fica tranquilo. Então, tem televisão, sim, barata, tipo essa Samsung aqui, ó. 229 dólares, ela tem 43 polegadas de cristal 4K Ultra HD. Olha só. Então, tem algumas coisinhas legais. E essa aqui é o que, então? Essa aí é 249. Essa, desculpa, gente. Obrigado, amor. Eu confundo com o Samus Club, é. A setinha. Aqui, 249 essa daqui. Essa é a maior. E essa daqui da Samsung, de 43, ó. Polegadas, cristal Ultra HD 4K, 229 dólares. Tem até de 187 aqui, amor? Tem. Olha, ele tinha uma de aqui, ó. Uma Roku Smart TV também, ó. De 129 dólares, 43 polegadas. Mano, olha aqui. A galera já levou tudo. Mas, mano, tava muito barata essa daqui, ó. Muito barata mesmo. Então, tem umas coisinhas aí, legal, rapaziada. Olha aí, ó. Laptopzinho, tá vendo? De 400. Olha aí, ó. Só passando pra vocês verem que tem também. Mano, é que é muito bom no aplicativo, cara. Eu sempre fico de olho no aplicativo. Olha o laptopzinho aqui, ó. Intel Pentium. É, 4 GB de memória. 249 dólares. HP bonitinho. Não tá feio esse HP, amor, ó. Não tá feio mesmo. E aí, pra viajar, né? Pra fazer tarefas, tipo, de escola, de faculdade e tal. Viajar, assistir um filme Netflix. Esse aí tá quanto? Deixa eu ver. Tá menorzinho ainda, ó. Pra você pegar uma viagem, sei lá, fazer um trabalho de escola. É MDA4, ó. Trabalhinho de escola. Tá vendo? Tarefas de casa. Pô, serve muito bem, mano. Olha aí, ó. Que bonitinho. Então, tem diversas coisas. Tem relógio da Apple também, mas, mano, a música ele tá matando ali. E aqui a gente pode ver também que tem esse da Apple AirPods aqui, ó. Esse aqui é o primeiro geração, né? Primeira geração, isso aqui? Terceira geração. Olha só, tá barato isso aqui, hein? Nossa, barato. Pô, Rodrigo, como é que eu faço pra comprar? Você pega isso aqui, ó. Só tem um disponível. Tem um. Né? Se tivesse mais cartões aqui. Aqui, ó. Ia tá assim, ó. Aí tem mais disponível. Aqui só tem esse aqui disponível. Então, você pega o cartão, vai lá no caixa, leva esse cartão aqui e paga. Olha, também tem essa Apple TV aqui, ó. Terceira geração por 124 dólares. Esse aqui é o que nem igual a gente tem? Ah, não. A gente tem o Pro, né? É isso aqui mesmo, né? Nossa, segunda geração ou terceira? Não sei, né? Não sei, né? 199 dólares. Se você perdeu, você não achou, né? Tem que apanhar. É, eu sei. Né? Olha só, gente. Esse aqui é o segundo geração, o AirPod Pro por 199 dólares. E o legal é que você pode parcelar também, viu, rapaziada? A Liz tá querendo um... Você quer um Apple Watch aí, a Liz? Sim. Você viu o Apple Watch Série 9 que saiu? Ai, eu não desperto não. Você viu? Ele faz assim, ó. Você tá aqui, vai atender, né? Aí você tá de mão dada, na idade tá de mão dada. Aí faz assim, ó. Com uma mão já atende. Desliga e atende. Só com dois cliques, assim, ó. Oi. Aqui tem um negócio lá de dirigir do Mario, olha. Olha lá. Onde? Ai, eu vou ver aquele negócio aí. Vou mostrar pra galera. Vou ver. Mas primeiro eu tô mostrando aqui, filha. O Apple Watch 8, ó. Rodrigão, é mais barato? Muito difícil você achar alguma coisa em promoção. Só quando tá fora do estoque mesmo, ou eles querem desfazer o do estoque. Mas olha igual aqui, ó. Esse aqui é um série... Série 8? Apple Watch Série 8. 45 milímetros. Do grande, hein? Só tem esse também, olha aqui. Só tem um. Só tem um disponível por 299 dólares. Aí tem o carregador que é 349. Desculpa, 34. Desculpa, é. Esse daqui é o S&N, é legalzinho também. Tem bastante dele, ó. E é 44 milímetros, 269. Que esse aqui, eu acho. Bonitinho. E esse daqui tá... Ah, não. 40 milímetros aqui, né, amor? Esse aqui não é do 44, não? É, 40. Então... 42, deve ser, né? Tá 239 dólares. Tem um monte dele, ó. É esse e esse já. Ah, e já eu tenho que ter paciência pra começar a usar. Ela tem também, eu nunca carrego o dela. Por que você não carrega o seu? Não, eu tenho, gente. Só que a minha pulseira é de plástico e eu uso muito dourado. Que vergonha, hein? Que vergonha. Tá parecendo eu, pô. iPad tem de quilo aqui também, mano. Ó. O iPad aqui, 10.9. Esse aqui é muito bom, hein? Tem bastante dele. Tá por 549. Ele tem 256 giga Wi-Fi. Esse aqui já era. 249 dólares. Nona geração. 10.2 Wi-Fi. 64 giga já foi. Esse aqui é o Wi-Fi. Wi-Fi. Aí tem o iPad Pro, ó. Ah, esse aqui o bicho pega, mano. Esse aqui é igual ao nosso, ó. De trabalho, ó. Meu é esse daqui. Isso aqui com mais giga. iPad Pro 12.9. 1069. Não tem nenhum, ó. Tá vendo, a galera? Apaixonada aqui, mano, por iPad, cara. Olha isso. iPad Pro também, ó. 256 gigas. 1069. E você pode parcelar direto pelo cartão da loja. Sim, o BJ's tem um cartão de crédito que você faz aqui. Que nem quando você vai, sei lá, num lerormelinho da vida. Não tem aqueles negócios. Faça o cartão e parcelo pelo cartão. Aqui é a mesma coisa. O que é isso aqui que a Liz falou? O que eu fiquei curioso? O que que era? Ah, é só... É só case, né? É só um case, ó. O que é? Do Mario? O que é isso aí? Ah, o volantinho do Mario Kart. Olha que legal, amor. Olha o volantinho. Geralmente os acessórios são caros. Ah, da Nintendo Switch. Ela já tem a Nintendo Switch, ó. Uhum. Deixa eu pegar. Olha, tem o pedal. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Olha que legal ali. Pra me levar. Quanto que é isso aí, amor? 69. 69 dólares. Se ela usasse... Eu comprei pra você. Você jogou duas vezes só. Não, eu nunca tive. Nunca tive. Eu comprei duas vezes pra ela. Se ela não joga... Ó, tem controle do PlayStation também, ó. Essas coisas que talvez aqui não compensa comprar muito, rapaziada. Inclusive, esse volantinho dali, isso aí é o único que tem também. Eu vou ver se tá mais barato no Amazon, amor. Checa no seu celular pra mim, por favor. Tá. Esse mesmo volantinho, só pra galera ver se vale a pena ou não. A gente já dá essa dica pra eles. Só que eu vou comprar esse. Vai comprar esse, aham. Tá bom. Tá bom. Se você vai pagar, pode pagar à vontade. Aí tem os monitores aqui também por 129, 99 dólares da Acer. Tá vendo, ó? Mano, não é só comida que tem aqui no BJ's. Tem uma variedade de coisa, mano. Uma pancada. Soundbar. Tá vendo, ó? Tem escova elétrica. Tem uma parte muito legal aqui que eu acho que vale muito a pena você dar um rolê aqui, checar. Ó, tem um Acer Nitro aqui, ó. Só a torre, tá vendo, ó? É o Intel i5, 8 GB de memória, 512 de SSD. Legal, mano, ó. Tá vendo? Eu não sei que placa de vídeo que tem aqui. Deixa eu ver. Tem uma GeForce aqui, ó. Tá vendo, ó? Quero ver essa GeForce que tem aqui. Não tá falando qual GeForce que é, mas, ó, é um Core i5 já, né, cara? Não deve ser uma GeForce ruim, não. Deve ser uma 3080. Legal. Ó, olha aqui como não vale a pena comprar aqui, ó. Aqui tá 69 dólares. E olha aqui, ó. O mesmo, hein? O mesmo no Walmart, ó. Eita, o Walmart. Olha lá. 42 dólares. Mas será que vem com igual esse daqui, ó? Ó, tem que ver isso também, né? Tem na Target. Nossa, 68 na Target. Aqui tá 69. É o mais caro. No Amazon tá 68 também. Eu sou daquelas que, por um dólar, que é pouquíssima diferença, eu prefiro comprar numa loja física. Eu também. Né? Eu também. Melhor. Mas não é prioridade pra nós agora, né? Agora não, agora não. Gente, de verdade, cara. Eu comprei esse Nintendo Switch pra Liz, que ela tava enchendo o saco. Ah, compra pra mim, compra o Mario, 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 Mario. Beleza, comprei. Jogos é mó caro. Gastei uma, acho que uns 200 pau só de jogo, mano. E aí, cara, ela jogou uma vez. Uma vez. Só que, Dad, não tem patinhos aqui ou não? Meu Deus do céu. A gente vai comprar esse patinho, né? Enfim, tem roupa aqui também, né? É muito legal. Tem óculos. Você já chegou a ver os óculos aqui? Não. Só que é boa essas lentes? Ruim não é. Ruim não é? Ah, já tem a coisa aqui, ó. Pra enxergar. Vem duas armação. Quanto tá isso aqui? É porque aqui nos Estados Unidos, gente, eles vendem isso até no Dollar Tree, tá? Até na loja de um dólar tem isso aqui, ó. É, óculos já com grau. Óculos já com grau, ó. Mais 75. Pra quebrar o galho mesmo, ó. Olha lá, mais 75, menos... É... Quanto que é? Eu vi o menos por aqui. Aqui, ó. Cadê o menos, amor? Oi? Eu vi o menos aqui. Você viu o menos? Sabe o que eu vi de relance? Eu tô enxergando mal, tô precisando também? Ah, sei lá. Eu sei que tem o grau aí que vai te ajudar. Eu tô querendo ver o valor, que eu não tô enxergando o valor. Você tá enxergando? Não, tá ali, ó. Quanto? Ah! Quatro óculos, cara. Quatro armação por R$21,99. Duas armações por R$19,99. Sabe que é quatro packs assim, ó? Um, dois, três, quatro? Ah, não. Vem quatro cada um, né? Ah, é, rapaziada. Isso aqui mesmo, ó. Quatro, ó. Isso aqui, ó. É R$21,99 isso aqui. Tudo isso aqui, ó. E não é ruim a armação, cara. Não é ruim mesmo. E aqui... Esse de dois, ó. É R$19,99. Tá vendo? Aí vem com... Tá vendo? Tem que olhar isso aí, viu, rapaziada? Parece bom, cara. Não parece ruim, não. A armação parece melhor que a do Dollar Tree. Muito melhor. Deixa eu ver. Alguma coisa, né? Deixa eu ver. Ó, melhor que a do Shopee. Mais R$21,99. R$15,99? Olha a lente, ó. Não impacta, ó. Tá vendo, ó? É, eu não sei se é da boa, né? Ah, mas... Sei lá. Não tá ruim, não. Mas deve ter proteção, sim. Ó, mas enfim. Tem livro aqui também. Começou a trocar a música agora. Só porque começou... Não é impossível. Só começa a trocar a música. Olha só. É tão bonito. Oh, meu Deus. Olha pra mim. Uau, uau. Faz uma piscadinha assim, ó. Uau, lindinha demais. Fora aqui, amor. A gente nunca mostra essa parte pra galera. A gente só mostra comida. A gente vai mostrar comida pra vocês lá aqui. Nem aqueles... Aqueles coisas lá, tá vendo? É. Olha isso aqui, que legal. Boa qualidade. Ah, da KitchenAid, vida. Cadê? Olha aqui, ó. KitchenAid. Olha, amor. Eu vi isso aqui na internet, olha. Você coloca sabão aqui dentro. Ah, legal. E vai escovando já com sabão aqui dentro, ó. Sabão com nada. Ó, isso aqui não deve ser ruim, ó. Essa é a melhor marca que tem, ó. Aqui é as de medida, né? A gente tem um 10, né? Mais da KitchenAid? Não é da KitchenAid, não. Tem que ser dessa aqui, ó. Esse aqui você pode... Bagulho que não derrete. Olha aqui, o fritador. Ó. Fritador tá quanto? 10,99. 6,99. 16,99. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu tenho isso aqui da KitchenAid, ó. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Ah, isso aí nem tem, né? Isso aqui custa 9,99, hein? E eu acho o nosso nome é da KitchenAid, tá? Ah! É da mesma cor. É da mesma cor. É do Amarty? Eu falei, caramba, não tem esse bagulho bonitão em casa? Eu pensei que eu ia dar uma sentada agora pra galera, né? Não. Eu tenho alguma coisa. Alguma coisa tem. Olha essas facas da KitchenAid aqui também, ó. Olha que bonita, né? Linda, hein? Nossa, você deve cortar bem. É, mas você começa a... Mas Deus vai prosperar nós, filho. Isso aí, veja. Nós já somos prósperos. Olha aqui, ó. Que legal. Isso aqui não gruda. 69 dólares. Acho que é melhor que o Tom Amarty ainda pra comprar. Sim. E o legal dela é que ela tem... Quantas peças, amor? Tem. Deixa eu ver. Dez peças. Foi a primeira panela que a gente pegou, lembra? Ah, é boa essa daqui, ó. É, muito boa. Dessa marca durou, gente. Dois anos. Dois anos, né? Aqui. Ah. Coloca aqui. Então, gente, a gente nunca passou nessa área pra vocês, né? Tem a parte de forninho também, que é 99 dólares, mas, tipo, se vale a pena, na verdade, você comprar um forninho desse por 99 dólares, sendo que no Amazon você paga 30 dólares, 29 dólares de outra marca. Ah, eu comprei isso. O quê? Mas eu não posso falar, né? Pode falar, ué. Porque aqui tá 119. Nós compramos por quantos? Comprei na China. Nossa. Por 3 dólares. Nós compramos por 3 dólares. Não é, Amber, também, né, amor? Não é, não é. Pega aí, vai pra uma EV. Eu gosto de um bagulho de café quentinho. Meu Deus. Tá vendo? 119, amor. 119 dólares. Uma caneca que esquenta o café, mantém ele quente, no Wi-Fi. Eu comprei na China. Muito baratinho. Gente, é o seguinte, eu sou das pessoas... Olha isso aqui que legal. Vamos fazer taco. Nossa, eu adoro. Cara, eu sou das pessoas, é o seguinte, que eu gosto muito de coisas quentes, pelando. Comida tem que ser pelando pra mim. Café, eu passo na água quente primeiro, né? Porque a torneira dos Estados Unidos é tudo água quente. Oh! Ah, virou! Pensei que era você ali. Então, eu gosto muito das coisas quentes. Ou muito gelado. Eu sou assim, né? Gente, olha que legal de taco. R$24,99. Legal, né? Vem as pecinhas. Eu gosto de um taco qualquer dia em casa, né? Ah, não. Sua mochila nem taco não, Iria. Ah, amor. Ó, esse aqui você gosta bastante, né? Aham. Pode me dar de presente. Gente, a Adela ama isso daqui, ó. A gente tem, mas o nosso tá tudo velho. Tem que comprar outro pra ela. É o que é de um nosso. Não é de marca. Aham. O nosso é daqueles do dólar. R$39,99. Esse daqui é bom, cara. Olha só. Vem todos esses potinhos assim, ó, pra organizar. É legal pra você que tá chegando agora nos Estados Unidos também, né? E tem que comprar uma. Não gosta de deixar organizado pra não deixar no ziplog. Por que tem que ser de marca? Porque ele dá pressão em cima e não murcha. Não murcha e não deixa a formiga entrar também. Não dá pra do Dollar Tree aqueles lá e tem que ser só pra farinha, né? Não, mas também não é tudo do Dollar Tree, né? Vem falando pra galera pensar nisso. Não, não é tudo do Dollar Tree. Alguma são da Ross. Alguma são da Bull. Então... As ideias dela, véi. Bem, essas coisas que eu acho que no Walmart é mais barato. Ninja, triturador, sabe? Eu acho que vai ser muito mais barato a gente comprar no Walmart. Olha isso aqui que legal, amor. Fazer água com gás. Isso é top, hein? É uma maquininha. Acho que eu te dou um dedinho na cara. Já vem a Bottle. Já vem a Bottle aqui, ó. A gente vai gostar agora. 69,99. Vou gostar. Eu tomo bastante água com gás. Será que... Ah, mas... Delas por elas. Porque tem que comprar o flavor. Tem que fazer água. Dá mais preguiça de pegar o negócio no... Eu acho que tem que fazer água com gás. Não vai colocar... Eu vou comprar o meu patinho. Vamos. Sendo aqui, né? A gente vai comprar o seu patinho, tá bom? No Walmart. Walmart tem. Aí, Alice. Então é isso aí, ó. A música... Não pode demorar muito, não. Porque a música aqui tem que falar mais alto que ela. Aí, ó. 19,99. Um cortador de cebola. Gente, na China. Deve ser 1,79. Agora, gente. Ela tá falando isso porque a gente fica... Horas e horas nos bagulhos do Aliexpress. A gente ama ficar no Aliexpress. Então a gente fica o maior tempão lá, né? Porque é... Ah, necessidade. Não, Rodrigão. Não tem dinheiro pra comprar? Não. A gente tem, sim. Mas a gente fica mais no Aliexpress. Que é gostoso ver as novidades. As coisinhas, né? Olha o bagulho de fazer café também, amor. Bem bacana. 14,99. E a gente nunca aprendeu a fazer café direito nisso aqui, né? Ô, amor. Falaram pra gente. A gente nunca consegue fazer café. É fácil. Não é fácil nada, não. É difícil fazer café nisso aí. A gente não consegue fazer café nisso aí. É 14,99. Ali, ó. Põe o pó ali, aí a água sobe. Nunca dá certo. Sei lá o que acontece. Não sei. Ficou cheio de terra. Nunca dá certo. A gente não consegue fazer café aí. O negócio é... Nossa, na cafeteira aqui, só apertar o botão mesmo. Amor, olha esse. Esse aqui. Quer apanhar? Quer apanhar? Quer apanhar? Hã? Olha esse. Esse aqui é de fazer bebida alcoólica. É, fazer coquetel. Coquetel. Não, interessante aqui. Amor, a música tá comendo solto. Vamos pra lá. Vamos. Gente, não é frescura que a gente que cria conteúdo, né? A Adila tá vendo isso agora na pele que ela tá gravando com os vídeos dela, pro canal dela. Sim. E a gente vê... Derruba. O YouTube derruba. Você colocou qualquer coisa lá, rapaziadinha. O YouTube vai e não deixa, tipo, entrar, tá ligado? Olha isso aqui, ó. 7,99. A pantufa pro inverno agora. Olha aqui. A gente tá entrando no inverno. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso é uma meia. Olha isso aqui. Olha. Olha que esse aqui é meia antiderrapante. Ah, isso é legal, hein? 7,99. 7,99, ó. O que é isso? O que é isso? Uma meia? 10. O que é? É de por na cabeça, hein? Nem é de por na cabeça? Porque pra esquentar, é? Não quer que não, tem um bagulho aqui, ó. Olha lá, pra esquentar, ó. Ai, que delícia. Eu acho que é simples. Não quer que não, ó. Matando de vergonha aqui, ó. Abraços e ideia, olha aqui, ó. Tem um negocinho pra cortar aqui o fio, ó. Ai, meia. Nossa, é meia. O que é? Ela tá por na cabeça, Alice. As ideias da sua mãe. Ai, meia, gente. Quer descer? O que você vai mostrar? Mostra pra galera, então, vai. Pôr na meia na cabeça, mulher. Ai, meia. Tá louco? O que que é isso aí? Uau, Alice. Tem um livinho aí. Então, Sam. Olha só, gente. Essas coisinhas de criança adoram, né? Então, tem as coisinhas aqui, ó. Livro do Marvel. Olha que bonitinho. Quanto que é, amor? Quanto que é o valor desse aqui? Ah, esse aqui é R$14,99. Mas esse aqui é bacana, olha aqui. Olha, amor, que gracinha. Coco Melo, R$6,49 esse. Que bacana, né? Olha, tem um elmo. Que legal. Tudo pra incentivar a galera pra... Olha, Alice. Quanto que é isso aí? Mostra pra galera. Nossa, tudo isso, Alice? É a época da Disney, né? Olha que bonitinho. 23, sim, claro. Ó, conforme você vai subindo, ó. Peekaboo. Ah, Peekaboo. Legal, hein? Gente, no Brasil a gente fala, achou, achou, achou. Aqui é Peekaboo. Ah, é Peekaboo. Olha aqui, ó. Peekaboo House. Peekaboo. Olha que legal. É, tu slipinha bem... Bem educativo, né? Olha aqui. Olha a Pepe Pig, que legal. Isso aqui no Brasil é caro demais. Olha aqui. É caro demais. Lozinha? Olha Alice, que legal. É, sabe o que você quer ver? Peekaboo. Ah, que legal. Olha esse da Disney. Da Disney, Marmaid. Olha que legal. É o que? Gente, olha que bacana isso aqui. Tem uma lozinha e um negócio aqui, um livrinho da Peepa Pig por R$9,99. Olha aqui. Tudo da Peepa Pig, até um monstrinho de espelhinho de tamanho aqui no Brasil. Caríssimo, cara. Olha, amor, do Spider-Man. Spider-Man. Que tá super em alta agora, né? Com a perda. Legal também. Muito bacana. Olha o da Gabi. Olha aqui o da Gabi, Alice, ó. É da Peepa Pig? Não sei. R$11,00. Então tem uma variedade de coisa que é muito legal pra educativo pro teu filho. Olha esse sofazinho que bonitinho. Você viu isso aqui? R$499. R$499. Não vinha aqui antes comprar um sofá. E é mais bonito que o nosso ainda. Não, é confortável que não é islentinha, né? Mas olha esse sofazinho. Duas peças, né? Essa e mais essa por R$499,00, meu parceiro. Olha essa mesa que linda. R$549,00. R$499,00. Olha lá. Seis peças. Meu Deus. Que coisa mais linda. Olha aqui a qualidade, cara. Olha. Olha. Fica maior, né? Muito legal. Ou fica menor, desculpa. Mas olha essa cadeira. Amei essas cadeiras aqui. Essa aqui tá R$479,00. R$499,00. Uau. Muito legal. Os chinelinhos aí também. Na Marvel. O que que é isso aí? R$19,99, amor? Olha que coisa linda. Nossa, bonitinha, hein? Amor, a preta original dele. Ocasião para o inverno? Lá em Nova York ou no meu, no seu aniversário, ou até mesmo no Natal. Fica coisa mais linda. Olha, bonitinho, né? Eu quero ela. Deixa eu ver se serve, porque ele é número 5. R$19,00 isso. Ai, é triso. Como é que serve, né? Ah, claro que serve, pelo amor de Deus. Serve ali? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Será que tem que ser o 6? Tem 6 lá? Eu vou lá ver. Amor, aqui o seu fosinho de 400 dólares. Não é ruim, não. É ruim, não. É ruim, não. Vai lá, então. Olha que bonitinho, hein? Olha isso. Nossa, que bonitinho. Vou te chamar o sapato pra subir aí. Não, eu vou te subir. Tá, por quê? Depois não acha, amor. Depois não acha, né? E esse tá 20 dólares. Esse que tá 20 dólares também? Nossa, que bonitinho pro Natal, cara. Às vezes nem no Outlet você acha esse preço. Nossa, tá bem bonitinho. Gostei. Esse também tá lindo, olha. Gostei dos dois. É, gostei. É, porque são mais pro Natal, né? É. Os dois tá lindo. É. Olha, o vestidinho de dentro, pra usar no verão. Uau. E esse aqui por fora. Ele sim, em Natalzinho, tá garantido, hein? Deixa eu ver. E vocês dois não tem igual o meu, porque o meu é mais lindo. É mesmo, né? Deixa eu ver. Então, rapaziada, levamos os dois aqui, porque depois não acha. E olha só como é que é aqui, ó. Ali é a parte dos frios, que a gente já vai pra lá. E passa um pano. Igualzinho do Brasil mesmo. Atacadão mesmo, tá ligado? Só que a música tá tocando, rapaziada, alto, alto, alto. Aí tamo dando o que fazer aqui pra gravar. Mas enfim. Tá aqui tomando uma parte também muito legal. Dizem que comprar fralda aqui é bom, né? Então, como a gente pode ver aqui, essa aqui, ela bate de frente com a Pampers, né? E tem uma dica. Quando eu engravidei dali, o que acontece? Às vezes a Huggies, você entra no aplicativo da Huggies, por exemplo, que é a marca da fralda ou da Pampers. É, mas ela bate de frente com a Pampers. E lá você escaneia a caixa e você vai ganhando pontos. E esses pontos vão gerando dinheiro e você ganha desconto. Ai, que legal. Você pode falar isso no seu canal, hein, mulher? Pois é, eu tenho que falar lá no meu... Ó, R$24,99, R$70... Não, desculpa. Aqui é o Wipes, vida. Ah, é o Wipes. Então tá. É a fralda que eu tô falando. Então, vamos pra fralda. Essa aqui é R$24,99. Vem R$1088,00 Wipes. Ah, aqui é só o Wipes. É só o Wipes? Só o Wipes. Então tá, depois a gente vai pra fralda, só pra mostrar pra galera. Agora eu quero ficar curioso também. Dei a dica antes. Dei a dica antes, é. Mas é bom ficar sabendo que tem o Wipes aqui também e o valor você já viu. Sim. Então, nós estamos aqui passando pra uma área muito legal, que eu amo isso daqui, salgadinhos. Mas não tem que parar com isso aqui, ó. R$15,99, vem R$42,00. Aí, R$10,00 desse, R$5,00 desse, R$5,00 desse, R$5,00 desse, R$5,00 desse. A gente comeu muito desse, né, amor? Olha. Esse daqui é o mais saudável. O VEG, e tá falando aqui que ele é mais saudável. É, o sal do mar e tal, tudo. Ele é gostosinho, ó. Tem 30 bags por R$13,54. É. Olha, tem esse daqui que as bolachinhas também, né, do Toy Story, do Pixar. Sim. R$12,99. E essa caixa com R$90. Esse daqui também é bem gostosinho. Ó, de cheddar, parmesão. Gente, a galera... Olha esse aqui que é asiago. Tudo que vem em Pepper Jack aqui eu não gosto, né? Mas o asiago é gostosinho até, né? Mas é bem gostosinho. É, então, isso aqui a galera leva muito pra escola, rapaziada. R$3,99. Ali se leva uns snacks pra escola sempre também, né? Olha, essa pasta aqui é cara no Brasil, ó. Aqui tá R$18,49. Essa aqui é promada, desculpa. Pasta não, pomada, pomada. Eu falei errado, desculpa. Pomada, pomada, gente. Mas essa pomada... Essa pomada... É caríssima no Brasil. R$18,49 aqui, ó. Essa aqui também, ó. R$19,99. Essa aqui é boa, hein? Essa é. Por que quando faz tatuagem e manda eu comprar essa daqui? Sério? Algum dia é um neném. É pele sensível? Não, dessa marca. Mas isso aqui, amor... É de baby isso aqui. É de baby, amor. É, mas é caro no Brasil. Tô querendo dizer, mulher. Ai, tô com pele sensível agora, então. Sou sensivinho, né? Então tem os bagulho da Johnson também, dos litrão. Gente, isso daqui é muito caro, hein, no Brasil, não é? Cara, isso aqui eu acho um desperdício, ó. Eu sempre tive desenho desse aqui depois de adulto. Lixo de fralda. R$59. Tá, olha aqui. Eu vou depender as mulheres. Se puder ter, é muito bom. Ixi, então não sabia de nada. Por quê? Porque cada vez que você joga uma fralda com cocô, ele fecha. Ah. Aí depois você joga outra fralda, ele fecha. E o odor fica lá dentro, não é? Não sai, pode ir pra casa. Então tudo bem, então. Eu nem preciso de atenção. Olha isso aqui, amor, que legal também. O que é isso aí? Isso aqui, ó. Quando tá congestionado o narizinho, coloca no narizinho da criança e a mãe chupa. Ah. Sai. Sai todo o... Nossa, aí vai pra boca da mãe? Não, não chega a mim. Ah. Tô fora. Faz esse teste sozinho aí. Mas eu tenho a mão aqui. Hã? Eu vou te dar mais um. É por isso que na propaganda... Eu amei. É por isso que na propaganda colocaram a foto de mamãe, né? É. Eu duvido um pai fazer isso. Olha aqui a Pringles. Já deu uma subidinha, né? Mas tá 13,49. Olha lá. Doze latas de Pringles. Deixa eu ver como que vai fazer isso aqui. O meu desse aqui é mais bonito do que de vocês. Ah, é mais beautiful que da gente. 19,99. 48 copinhos aqui, ó. Olha o Doritão. 50 bagzinha. Olha, que sonho. 18,99. Olha o que é na boca, amor. É. 18,99. 50 bags de Doritos. Olha só. Eu tenho disso, ó. Esse é o meu favorito. Ah, esse laser é chatinho pra caramba. Pra quem não sabe, é o meu favorito. 50 bags de laser também, ó. Eu não sou chegado, não. Eu amo. Eu acho que é mais laser. Ainda bom nem comprar, que nem é com o regaço lá. É. Tem esse... Tem esse... Tem esse... Tem esse... Peraí, deixa eu... Deixa eu ir na coisa boa primeiro, já que eu vou aí. Deixa eu ir na coisa boa. Vai, já mostra o gigante, então. Vai. Olha aqui, amor. Nossa, esse é grande, hein? Nossa, pesado. Deixa eu ver. Olha. Vem quanto? Vem... 2,200 quilos aí, ó. 2,200 gramas. 2,200, é a mesma coisa. Gente, isso aqui é bom. 21,99. Ai, mas converte o dólar. Ai, gente. Tô paciência pra isso, mas não acho que tô ficando velho. Já passei nessa idade que a galera... De eu ficar discutindo com a galera... Não converte o dólar. Dólar é... É, ganha dólar, gasta dólar. Já que eu sei de falar isso, já. Fala mais nada. Tem o Nido, tem o Clean. Quanto que é o Clean? Tô zoando, é da Nestlé, ó. Deve ser bom. Nestlé, fi, esse é bom, ó. 18,49 também. 18,49. Bom pra caramba também. Aqui, gente, ó. Tem o Cheatons também, ó. 30 bagzinhos, ó. 12 Doritos, 4 de Ranch. Hum, esse é bom, hein? Esse é bom. Vou até levar um desses. Mano, melhor horário pra fazer compra. Sábado é um horário de fechar. Tá aqui o meu Patins. Tá aqui o Patins, ó. Ele já vai no Walmart já, ó. Olha, o inverno tá chegando e os caras já começaram a preparar, hein? Isso aqui é legal, ó. Você coloca o gás aqui dentro e esquenta, ó. Olha lá que legal. Show de dólar. 249 dólares, hein? Ainda vem com a cover, ainda vem com a capa, ó. É. Olha que legal isso. Vale a pena, mano. Isso aqui é 89 dólares. Isso aqui esquenta pra caramba também. Rodrigão, gasta muita energia? Não, não gasta energia, na minha opinião. Gente, não adianta comparar a energia do Brasil com a energia que a gente tem aqui. Não tem nada a ver, rapaziada. É muito mais barato aqui do que a do Brasil, sem dúvida. Não gosto muito dessa área, mas estamos na área meio que saudável, né? Isso aqui que é muito vendido, cara. 26,79. Essas proteínas aqui, ó. Tá ligado? Vem 15 desse daqui, ó. Galera come muito. Tem proteína, caloria. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui é muito vendido. Pode ter certeza disso aí. Já vamos já ver o seu patinho. Ela quer um roller, rapaziada. Então, eu vou comprar um roller pra ela. Tem uns Doritão cabuloso também, diferente, mais saudável, né? É, só que a gente bote hoje. Aham. Uma coisa. É, filha? Uma coisa. A gente bote, tipo, a gente não tem nenhuma hoje. Ah, do que é bom. Ah, do que é bom, hein? Nossa, parece bom. Você já comprou uma vez? Tipo um Doritos mesmo, mais saudável. 9,99. Também é caro, né? Olha, amor. Um pedidinho de maçã. Canela. Olha aqui. Canela. Nossa, é grandão. Tem um meio quilo aqui, 440 gramas. De maçã, amor. Hã? De maçã. Não, cinema. É com canela. É canudinho de maçã. Maçã com canela. Bom. Cara, é uma coisa que eu não gosto. É barra de proteína, cara. Não sei por que eu não consigo comer esse negócio, cara. Você que é bom pra saúde e tal, tudo. 19,99. E vem 32 barrinhas, mano. Dessa daqui, ó. Essa aqui é marca boa. Não é marca boa essa aqui? É, eu já tive. Essa aqui, ó. Quando eu era fit, eu já tinha que me estudar de limão. É boa, pô. Ó. Tive uma olhada aqui pra estudar. O que que é isso que é hidratação? Ó, pô, pegar na água. Que limão, não. Nada a ver pegar na água. Ó, tem uns bagulhos velhos aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Ah, essa aqui é famosa. Essa aqui. É famosa. Mais carinha. 25,99. Vem quantas? Quantas proteínas que vem aqui? 14. 14 barrinhas? Mas essa aqui é a da bruta, né, mano? Zero sugar. Gente, aqui tem muita coisa do fitness. Aveia. Esses bagulhinhos assim, ó. Sabe? Castanha, snack, fitness. Então, eu não sei explicar muito pra vocês, mas... Também não sei, né? Mas... Zero sugar. 20 gramas de proteína. Olha que legal. E parece bonito. Não tem açúcar artificial. Ah. Gluten free, low, não sei o que lá. Não sei o que que é isso. E só de se olhar a foto, ó, já dá pra ver, ó. É... Sei lá. Isso aqui parece... Isso aqui parece bom. Olha aqui. Essa marca da Wesley eu gosto pra caramba, tá? É, é verdade. 14,99, mano. E vem... O que é isso aqui? Vem vários. 18 barrinhas. Mas parece bonito pelo design, ó. Ah, tá. Não. A gente vê um pé de moleque com chocolate. Não é? Ele falou que gosta da sua marca, gente. Eu vou pela capa. Eu vou pela capa. Eu vou pela capa. Aham. Eu vou pela capa, mulher. Quem disse que eu vou virar fit? É, vou virar fit mesmo. Vou só levar uma nutelinha só. Deixa passar dezembro, filho. 11,99 é Nutella. Duas Nutella. É, aumentou o preço. 750. Quem é Nutella? Quem é, mulher? Olha o tamanho disso daqui também. Nossa. Isso aqui, ó. Ó. Olha a delícia. Eu vou te catar. Vou te catar. 15,99. Essa nutelinha aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Ó. Quanto? Quanto? Eu vou em Nutella, please. Não. Não. Porque você está doente. Mas eu é gelado. Não, mas você tem que... Coisa saudável, né, filha? Mas... Não. É saudável. Não é saudável. Você sabe o que é? Não é saudável. Não, não é saudável. É saudável. Tá, gente. É. Ela come sempre, rapaziada. Só que eu não posso dar todo dia pra ela, né? Porque isso aqui não faz bem pra saúde. É chocolate. É só tranquilo, né? Então a gente tem que balancear. Mas a gente não deixa com fome também, né? Ela tem de tudo. Hã? Quem desce é healthy. Quem desce é healthy na cabeça sua. Não é nada de healthy, não. Mas enfim. Tem a Nutellinha aí. Né? É isso aí. Tem umas geleias aqui também de 4,99 que vêm em dois potes. A Adila gosta muito dessa geleia aqui. Mano, essa marca aqui, ó. A gente chama de... Do suquinho da Santa Ceia. Então... Eu sei, mas é dessa marca do suco de uva. Muito bom, rapaziada. E aqui, ó. Tem o bruto. Ai. Meu família. Esse aqui é o nosso Cebolitos. Tá 8,98. Ele vem 248 gramas. Subiu um pouco. Né? O leis também é o tamanho família. Olha o tamanho do leis. 442 gramas, então. É bastante. Meio quilo de leis. Né? É direito, né? Então você fala que a Adriel se tira e coloca de volta. Porque às vezes não lembra, né, rapaziada? A gente tem que gravar. A gente tem que fazer um monte de coisa que a gente acaba esquecendo. E aqui a gente tem um... Ah, isso aqui é bom, gente. Ó. Isso aqui você vai muito comer na casa de americano. Quando você for na casa de americano, a gente tem mania de pegar esses sacos aqui. Ah, de lama. Esses sacos de tortilha, ó. Ah, é dois? Nossa. Eu pensei que tava caro, mas tá barato. É dois por 8,98. Então... Nossa. Dois tamanho família por 4,98. Ai, tá legal. Dois por 8,98. É isso que eu acabei de falar. Dois tamanho família por 8,98. Não é que tu colocou 4,98. Então eu viajei. Muito obrigado por me corrigir. Saiu mais ou menos 4,50. Ah, é dois sacos desse bagulho gigantão, mano. Por 8,98. Aqui também, ó. Dois sacos cabulosos de tortilha. Olha lá. Ó. Oito contos, filho. Aí você vai pra casa, você compra esses molhinhos assim, ó. Que custa... Três packs desse aqui custa 9,49, ó. Vem três, ó. Se eu compro um de cada sabor, filho, visitinho, ó. Vai adorar. Você vai ver. E aqui tem uns corredores também, ó. Gente. Tá curtindo, mano? Dá um dedo no like pra nós, mano. Reforça, mano. Ajuda a nós, mano. O bagulho é louco. Né? Então a gente dá essa moral pra vocês de mostrar conteúdo todo dia. Então dá essa moral pra nós. Não custa nada você ver seu dedo no like e comentar aqui embaixo se você tá achando o vídeo, tá ligado? Não gostou de mercado? Então você tá no canal errado, meu irmão. Aqui a gente mostra o mercado toda semana mesmo. Vai almoçar cada vez mais. Então, pô, Rodrigão, eu não aguento mais ver o vídeo no mercado. Então fazer o quê? Se você quer ver a rotina verdadeira aqui nos Estados Unidos, é o que a gente mostra. Né? Então, infelizmente, você pode pular pro outro canal. Pode dar o dislike também. Mas tô ligado que a galera é firmeza demais e sempre nos apoia. Mano, tem um quick aqui, cara. Não sei se vocês tomam quick ainda. Eu gosto de quick. Não tomam mais. Mas, ó. Um quilão, filho. Chocolate. Eu não tomo quick, né? Eu gostava do de morango. Não tem aqui mais, né? Eles não tomam muito aqui, né? Não. Mas no Walmart que você acha o quick de morango lá. Olha que bacana isso daqui, amor. R$9,79. Vem 25 mini boxes de cereal. Legal. Porque às vezes você compra um grandão. Vem um grandão. Olha só. Vem o sucrilhos. É tudo daquela que você... Tá vendo? Vem esse de coco. Vem esse de... Esse aqui é muito bom também, né? Olha, vem seis desse. Seis desse, quatro desse. Olha só que legal. Esse aqui é muito legal pra lanchinho, alguma coisa. Toma um café da manhã. Nossa, amei. Bacana esse cereal aí. Tem vários também, rapaziada. Tem uma variedade. É que eles tomam bastante, viu, rapaziada? Cereal aqui. Eles vão com força. E é tudo muito grande. Então aquele lá é bom. A Alice não é muito chegada em cereal, não. Ela não gosta de ver, não, né, Alice? Eu já amo. Então, ó. Tem esses daqui, ó. Tem R$6,99. Olha só que legal. R$6,99 é o tanto que vem. Nossa, cachona quadrada. E o sucrilhos, né? Aqui o sucrilhos a gente pode ver que tá R$9,49. Porém, ó. Ele vem quase dois quilos de sucrilhos, ó. Olha o tamanho da caixa, tá vendo? R$9,49 também esse aqui. Olha só. Bem legal, né, cara? É tamanho família. Tamanho família. Quase dois quilos, velho. Um quilo e setecentos, cara. Esse aqui também tá bom, ó. Esse aqui tá mais barato, R$8,79. Esse aqui também é bem famoso. Bem famoso esse aqui, ó. R$8,79, ó. Tá vendo? Duas bagsona. Eu amo sucrilhos. É bom pra caramba. Mas agora já foi a época já, né? Eu comprei um daquele ali, amor. Olha pra mim, ó. Só que esse aqui é grandão, ó. Ah, mas o meu eu praticamente acabo em uma semana e meia sozinha. Eu amo. Olha esse azeitão que legal. Esse Bertolini. É orgânico ele, cara. R$23,00. Mas, ó. Olha o tanto que vem de coisa. Tá vendo aí, ó? Tem um aqui que ele é R$26,99. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Vou até levar um dele, eu acho. Azeite de oliva, ó. Olha. Três litros, cara. Hã? Esse aí é do bom, né? Esse é do bom. Acho que eu vou levar um dele, hein? A gente fica toda hora querendo pegar... Tipo, comprar uns pequenos. Tem mais aqui também. Tem de R$18, ó. Esse aqui é R$29,00. Esse aqui também, ó. Também é latão, ó. Tá vendo? Vem um monte, velho, hein? Olha aqui no tudo que vem aqui. Tem mais barato também. R$14,00 esse aqui, ó. R$14,49. Quanto? Cinco litros? Cinco. Cinco litros aí? Cinco litros. Ó, cinco litros. Esse aqui vem em três litros. Ah, não. Desculpa, amor. Não é cinco litros, não. Tá doido, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é azeite de uva. Olha que bacana. Tá R$14,49 e ele vem em dois litros. Legal. Bom, tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui. Meu Deus, vamos agilizar a vida? Vamos. Não vou levar esse azeite aqui, não. Esse coco aqui dessa marca também é muito boa. Da Wellesley. Óleo de coco, ó. R$23,99. Mano, esse óleo de coco aqui é bom. Quase dois litros também, ó. Um litro aí, R$650. R$100,00. Bom demais. Ó, tem o de oliva. Mano, varia, 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 varia demais, mano. Eu não posso mostrar item por item pra você, mas tem outra marca também. Ó, esse aqui é legal mostrar pra vocês, ó. Óleo de milho com amamentão, amor. Meu Deus, cara. Não, mas isso aqui vem... Mesmo assim, R$31,99 era mais barato. Era um monte, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira a frente dele pra nós. Vira a frente. Aqui, ó. Vem nove litros. Quase dez litros de óleo de milho. Eu acho que vale a pena, hein. Não sei não. Tô achando caro. R$31,99. Tô achando caro. Não sei não. Tem que ver direitinho. Porque tem nove litros. Tô achando caro. É de qualidade, é. Mas tô achando caro. Tá com sono, filha? Tá? Mas vou comprar o seu coisa no Amart, tá bom? É. É o açúcar também, ó. R$20,77. Tem um subidinho também, né? Deu. Apesar de ele ter bastante quilo aqui, ó. Quase doze quilos. Esse açúcar, ele é muito bom. Tá R$20,79. Quarenta e oito miojo, ó. Por R$13,99. É, e nove, desculpa. Esse aqui é da Raymond, tá vendo? Olha só, bastante miojo, hein. Olha que o tom de miojo tem. Quarenta e oito miojo. Cachona aqui, ó. Quarenta e oito. Por R$3,99. Tá legal. Tá bom o preço. Mesmo que subiu um pouquinho também, né? É. Tem azeite na latada. Vamos passar rapidinho aqui, amor? Que daqui a pouco a música vai começar a vir com o todo. Sopa enlatada, ó. Feijão enlatado. Eles gostam muito disso aqui, gente. Quatro feijões enlatados desse aqui. Eu não acho barato. R$10,99. Mas é o melhor feijão que tem. Olha o tamanho da lata. Tá vendo? Um latão, ó. Vai anunciar que vai fechar a vida. Olha aqui. 739 ml. E... 739 ml por R$9,99. Vem duas. Só que é mais caro porque esses boros assim, né? Só em cinco dólares. Geralmente é mais caro. 739 ml. Bom, o arroz aqui, esse aqui é um pouquinho mais caro. Mas ele é bem bom, cara. Esse canilo aí também é bom. Também é bom. 749 ml. Ele vem com cinco quilos, né? É o cinco quilos do Brasil. Mas esse que é melhor que o Domarte, rapaziada. Ó, esse que é o melhor que o Domarte. O Camila também é bom. O Camila também é bom. Legal. 749 ml. O arroz não tá caro, não. Tá até que bom. Esse macarrão é muito gostoso. Se você não me conhece, é o Barilla, né? 8,79 ml. Macarrão italiano. Aqui vem seis caixas dentro dessa caixa aqui. E tá custando 1,79 ml. Vem o penne, duas bocas de penne, espagueti. E vem esse daqui, ó. Também com elbos. Tá vendo? Só que tem só o penne. Se você quiser comprar só oito de penne também, tá vendo? Se você quiser comprar o espagueti, né? Espagueti é mais caro. 11,49 ml. Mas ele vem oito caixas de espagueti aí dentro, ó. Tá vendo? Então, tudo varia. Esse aqui é o Gluten Free. Muito legal, hein? 8,99 ml. Quatro boxes aqui dentro de Gluten Free. Isso aqui é bom, hein? Isso é bom. Mais saudável. Bem mais saudável. Lógico que é. Aqui seis boxes esse daqui, ó. Também, ó. Que legal. De color. 8,99 ml. Bem bacana. Gente, a gente vai ter que correr. Mas tem vários corredores assim, ó. Com várias coisinhas diferentes. Porque a gente vai voltar aqui só pra fazer essas coisinhas diferentes pra vocês. Mas tem muita pizzinha. Muita coisinha legal. É lógico que não é bom pra saúde. Mas tem vários e vários corredores assim, ó. Tá vendo, rapaziada? Como é bem legal. Vim esse horário. É maravilhoso. Olha aqui. Tá vendo? Fora que tem outro lado lá ainda. Vinhos. Tem um frango assado que eu gosto de mostrar sempre pra vocês, ó. Que é 4,99. É o maior frango assado que existe, cara. É muito saboroso. E é muito gostoso. Frango de máquina mesmo. Igual que nem o Brasil tem que as máquinas ficam rodando. Aqui é a mesma coisa. Mas olha, ó. 4,99. Tá vendo? Mano, olha o tamanho do frango, meu irmão. É muito grande, meu parceiro. Você viu isso daqui? Olha aqui. É a primeira vez que eu vejo. Pro grupo familiar. Já falei pra você. Pro grupo familiar. 29 dólares. Esse aqui é um pão que já fizeram redondo. Recheado com presunto. Recheado com presunto. Nossa, que é peito de peru. Peito de peru. Olha isso, cara. Que legal. Mostra uma opção também pra servir gente em casa, hein? Sim. Salmãozinho. Não é barato não, viu? Quanto? Pesado, mas não é barato não. 34,1. Subiu bem o coisa. Ele tem 2,3 libras. 1,5 kg mais ou menos aí. Dica de salmão. Barato não tá não. Tá bem carinho, viu? Picanha, amor. Olha, ele tem picanha aqui, cara. Olha só. Da Swiss. Com duas peças. Hã? Duas peças. Duas peças de picanha. 42,19. Tem mais barato, né? Olha isso. Que delícia, meu. O que é isso aqui? É a fraldinha. Fraldinha. 23,98 a fraldinha. Que fraldinha bonita, cara. Ah, essa é costela, né? Sim. Olha, mas eu sou mais picanha, cara. Olha que bonita. Duas peças, meu parceiro. Olha lá. 39 dólares. 20 dólares cada peça. No Walmart é mais barato. Mas essa daqui eu acho que é a minha mais gostosa. Ah, não. No Walmart é mais gostosa porque é Angus, né? Angus do Brasil é mais gostoso. Do Brasil não, Duco. Gente, outra coisa. Eu sou muito mais das carnes do Brasil. Sem dúvida, cara. Eu gosto mais da gordurinha. Eu sei que é cortado. Geralmente as picanhas daqui, a maioria vem da Austrália. Tem algumas do Brasil também. Eu já compramos. Ano passado nós compramos no mercado brasileiro do Brasil. Da Friboi. Mas, mano. No Brasil é muito mais top. Mas tem aqui também. Tem muitas carnes boas aqui. Porcão assim, ó. Tá vendo? 16,73. Acho muito barato. Olha só. 16 dólares. Você pega uma baita peçonha dessa aqui, ó. Pra fazer em casa. Fica poruru. Que é uma delícia, cara. Eu acho muito barato, mano. Tem costela também. Tem uma pancada de carne. Bom, agora você já sabe o que fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu likezão. Seguir nas redes sociais. O que está aqui na descrição. E lá no canal de D-Link inaugura agora na próxima semana. Vai ser muito legal. Estar fazendo um vídeo todos os dias pra vocês, tá bom? E com Deus. Até o próximo vídeo com vocês. Fui. Fui. Fui.